Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Palavra de Deus em Salmos 30, versículo 5, diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, glória a Deus. Hoje, dia 8 de janeiro de 2021, a noite, nesse momento agora é a noite, é 22 horas e 20 minutos. Nesse momento você está aí pensando, nesse momento você está triste, nesse momento você está aí chorando e dizendo, Senhor, o que vai ser de mim amanhã? Preocupado, pensando no teu amanhã. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje você está vivendo essa situação, amanhã você não sabe como vai ser. Eu te digo que amanhã o Senhor já tem preparado a tua vitória. Amanhã, todas essas lágrimas, elas podem se transformar em alegria. Toda essa tristeza, ela pode se transformar em alegria. Todo esse pranto, ele pode se transformar em riso. Porque nós não conhecemos o trabalhar de Deus para a nossa vida. Nós não entendemos o trabalhar de Deus para a nossa vida. Quantas vezes a gente vai dormir preocupado, pensando o que vai acontecer agora da minha vida, Senhor? O que será de mim? E quando a gente acorda, Deus já tem providenciado a vitória. Deus já tem providenciado a bênção. Deus já tem tomado providência. Deus já tem abrido as portas. Deus já tem preparado, sabe por quê? Porque o amanhã, ele não nos pertence. O amanhã não pertence a você, que hoje está preocupado com ele. Mas o teu amanhã pertence a Deus. Essa luta que você está passando hoje, ela não é para a morte. Essa luta que você está passando hoje, ela não é para a derrota. Mas essa luta que você está passando hoje, ela é para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser exaltado. Aleluia. Nem um atleta recebeu medalha e nem troféu sem exercer ali o seu trabalhar. Correr, jogar, não. Todo atleta, ele lutou. Ele batalhou para poder alcançar a sua medalha, o seu troféu. E com você não é diferente, sabe por quê? Porque você tem um Deus cuidando de você. Você não está só. Você pensa que está? Porque o homem te abandona. Porque o homem não tem notado os teus feitos. Porque o homem não tem visto as suas boas intenções. Não tem preocupação, não. O homem não vê, mas Deus vê. Aleluia. Glória a Deus. O homem não reconhece. Mas Deus, além de reconhecê-lo, ele recompensa. Aleluia. Glória a Deus. Não te preocupes. Então, somente coloque esse momento nas mãos do Senhor. Confie nele. E como a palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Confie, confie que amanhã o Senhor já tem providenciado a Tua bênção e a Tua vitória. Que você vai se alegrar na presença do Senhor. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Deus Todo-Poderoso. Dono de tudo e de todos. Em nome de Jesus, meu Pai. Em Tuas mãos, Senhor, coloque a vida dessa pessoa, Senhor. Dessa pessoa, meu Pai, que até esse momento ela estava preocupada. Pensando o que iria acontecer com ela amanhã, o que ia ser dela amanhã. Deus Todo-Poderoso, em Tuas mãos, meu Deus, eu entrego essa vida, Pai. Em Tuas mãos, Senhor, eu coloco, meu Deus, junto com essa pessoa, meu Pai. Essa dificuldade, essa luta, esse problema que ela tem enfrentado, Pai. Porque eu creio em nome de Jesus que essa luta é para a vitória. Que essa luta, meu Deus, é para exaltar e glorificar o Teu Santo Nome. Porque a vitória vai ser grande. A benção vai ser grande. E que o Senhor está no controle de tudo. E que amanhã ela vai poder, com um sorriso no rosto, dizer glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você vai poder abrir a Tua boca e dizer glória a Deus. Você vai poder abrir a Tua boca e dizer glória a Deus. Aleluia pelas vitórias que o Senhor está te concedendo. Em nome de Jesus, acalma o teu coração. E confia mais naquele que te criou, que te formou, que te chamou. Porque para você, Ele tem bênção. Para você, Ele tem vitória. Amém? Boa noite. Na paz do Senhor Jesus.